É hora de falar de beleza e saúde. Eu estou aqui com um craque no assunto, que é o doutor Carlos Cuíven, da clínica Cuíven. E hoje a gente vai falar sobre moda na beleza. Existe moda na beleza, doutor? Agora juntou uma que sabe tudo de moda e que faz cirurgia plástica. Existe como tudo. A cirurgia plástica não está completamente alienada. A gente tenta fazer a beleza. Existe uma beleza atemporal. Mas existem tendências conforme o tempo vai passando. E a cirurgia plástica também reage a isso. Porque no fim, o padrão de beleza também muda. E a cirurgia lida com pessoas. A gente vai acompanhando. A cirurgia não é feita para mim, é feita para a paciente que está ali. Só que a moda em roupa, passou a moda, tu pode descartar. E o que a gente faz com a cirurgia plástica? Em cirurgia plástica, o caso mais típico é tamanho de mama. Se a gente for acompanhar, por exemplo, na década de 70, 80, as mulheres queriam mamas pequenas. Quase nada. Quase nada. Então, assim, a quantidade de mamoplastias redutoras era enorme. As pacientes queriam tamanhos pequenos. Quando eu me formei em cirurgia plástica, o tamanho mais utilizado de silicone do Brasil era 195. E há uns 3, 4 anos atrás era 175. O tamanho de prótese silicone mais utilizada no Brasil. Hoje em dia é raríssimo alguma paciente aceitar qualquer coisa menos que 250, por exemplo. É muito raro, tá? Os tamanhos mais utilizados hoje, 350, 330. São os dois tamanhos mais utilizados. Então, assim, a coisa vai mudando. O engenho, né? Então, já foi mais um pouquinho, agora está voltando um pouco, né? Para tamanhos não tão grandes. Então, o tamanho de mama varia muito com o mama. Então, a gente está passando por um período, assim, de mamas grandes. Eu acho que é o que mais varia, na verdade. É o que mais varia. Mas, assim, já teve época que os pacientes pediam, por exemplo, narizes menores. E aos pouquinhos a gente conseguiu mostrar que, assim, a cirurgia do nariz é muito difícil de reverter uma diminuição exagerada do nariz. Então, assim, a gente convence a paciente a não ir para um nariz tão pequenininho. Fazer um nariz, se a pessoa tem um nariz grande, dela sair do grande e ir para o médio. Porque ali é uma beleza mais normal e é difícil reverter uma cirurgia quando reduz demais. Então, assim, já teve, as mulheres gostavam, assim, de cabelo curtinho, né? Um década de tempo, cabelo curtinho, nariz menorzinho. Pequenininho. Exato. Tudo mais minimalista, assim. Isso a gente tenta evitar. Cirurgias onde não tem volta. Eu acho que a questão do nariz, quem quebrou esse paradigma foi a Gisele Bündchen, não é? Exato. Porque ela tem um nariz grande que fica perfeito no conjunto. Exato. Então, o nariz tem que ter muito cuidado porque é uma cirurgia que é difícil. Por exemplo, uma prótese a gente pode trocar por uma maior e uma menor. Então, o nariz a gente tem que ser um pouquinho mais isento de moda e analisar o rosto mesmo, de verdade. Outra coisa que tem a ver com moda também é a altura e posicionamento de sobrancelhas. Sim. Então, já teve momentos, assim, na cirurgia plástica, os pacientes queriam sobrancelhas mais altas, tá? Em momentos mais naturais. Então, assim, isso aí a gente também evita exageros, mas, assim, tem pacientes que pedem mais ou menos, tá? E outra coisa também que tá muito na moda agora é a pessoa querer angular muito o rosto. Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado também. Tem que cuidar pra não nos ajudar, né? Então, tem preenchimentos, tem pacientes querendo angular muito o rosto, muita maçã do rosto, muita mandíbula, preenchimentos mais agressivos de nariz, que isso a gente também tem que cuidar. Uma das coisas que é menos nocivo, assim, porque esses preenchimentos, eles vão sendo absorvidos com o tempo. Então, existe a possibilidade de reverter, tá? Mas isso também. E tamanho de lábio também é uma coisa que muda bastante, assim, né? Hoje em dia, as mulheres estão querendo lábios mais volumosos do que já quiseram no passado. Então, isso aí vai obedecendo um pouquinho o modo também, né? E a outra coisa que é também muito da moda de agora, são as chamadas lipos de alta definição, em que o paciente quer o abdômen bem desenhado. Quer aquela barriga trincada, né? Exatamente. Hoje em dia, é um pedido que há 10, 20, 30 anos atrás, nenhuma paciente te pedia isso. Então, entrou aquela moda de academia, corpos mais definidos e uma definição, assim, com mais músculo, né? Hoje em dia, as mulheres vão para a academia e elas estão começando a ficar mais, com o músculo mais definido. Então, a lipospiração mudou bastante, porque as pacientes querem uma definição maior de abdômen. Mas na rede social, a gente já vê muito exagero. Já está se vendo exagero nessa definição abdominal, não é? É. E o mais importante é porque, assim, não é só o rosto que a gente procura harmonia. Claro. No corpo também. Então, é comum algumas pacientes... Se não, a gente está com o rosto super jovem e o corpo não, né? Algumas pacientes jovens que chegam ali e querem um abdômen bem definido, com as marquinhas, e nenhuma outra parte do corpo é definida. Então, a gente diz, olha, não vai ficar legal, tá? Para a gente definir um pouco mais, fazer uma lipoprida de definição do abdômen, a paciente tem que estar com o resto do corpo também definido. Senão vai ficar estranho. Então, a gente tenta organizar o pensamento para não se... seguir cegamente uma moda e deixar a maior harmonia possível, seja no rosto, seja no corpo. É. E tem que ter muita cautela, não é, doutor? Porque tem muita oferta hoje de procedimentos, não é? Às vezes até para pessoas que não estão 100% habilitadas para fazer, mas a gente vê muita oferta. E isso tem que ter muito cuidado com quem vai fazer, não é? Uma maneira, não, e tanto pela moda, não suspeitar de coisas muito maravilhosas, é muito fácil, tem que dar uma filtrada, tem que dar uma filtrada nisso em alguém, principalmente em confiança. Semana que vem tem mais Dr. Cuivinho para vocês. E aí E aí Obrigado.